O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, passou por um susto hoje. O democrata caiu três vezes enquanto subia a escada para embarcar no avião oficial da presidência americana em Washington. Na primeira queda, Biden conseguiu se proteger apoiando com a esquerda no degrau da escada. Na segunda, logo depois, ele repetiu a queda anterior e conseguiu se apoiar. Mas na última, a queda foi completa.